Bem, para quem não me conhece, eu sou Valmir Paz, estou no Instagram como Valmir Paz, designer floral, e temos também um canal no YouTube, onde você vai aprender muito sobre arte floral, seja ela com flores naturais ou artificiais. E mais uma vez, a convite da Oliveira Home Decor, estamos aqui nessa loja maravilhosa, para mostrar para vocês algumas sugestões de presente para o Dia das Mães. Vamos começar? Então, eu separei para vocês aqui, olha, esse vaso de cerâmica, provavelmente na sua região, na sua cidade, você vai encontrar algo parecido. Aqui dentro, eu já preenchi com espuma, muito obrigado a Mizu pela parceria, e dando uma volta ali na loja, eu vi algumas imagens de argila, ou barro, como se chama, né? Aqui a gente tem a Nossa Senhora de Fátima, amanhã é o dia dela, e aí eu já vou fazer um presente em homenagem a ela. Temos o São Francisco de Assis e várias outras imagens belíssimas como essas. Então, o que eu vou fazer? A gente vai fazer um terrário, utilizando como base, essa bacia aqui de barro. Já centralizei aqui a minha imagem de Nossa Senhora de Fátima, e a gente vai trabalhar com algumas suculentas e cactos. E aí eu vou começar a distribuir. Olha, aqui eu tenho já uma Echeveria, aqui eu tenho essa outra, e aí já vou posicionando algumas. Aqui mais atrás, eu vou colocar essa mais altinha. E aí a gente distribui de forma uniforme esses cactos e suculentas. E vamos fazer um mini jardim. Aí de repente você pergunta, ah, eu poderia fazer esse jardim com cactos e suculentas naturais? Pode, sem problema algum, tá? E aí, olha, a gente fez praticamente uma cobertura. Olha como que tá. Pra vocês visualizarem melhor. E eu posso dar o acabamento utilizando argila expandida, que é essas pedrinhas aqui que se colocam muito no jardim. E aí eu vou colocar aqui em um ponto algumas bolinhas da argila. Olha. Já coloquei aqui algumas. Em outro ponto, eu vou usar a baba de bode, que é uma espécie de uma tilância. E aí ela está desidratada. Eu vou colocar aqui em alguns pontos. E aí você pode perguntar, e por que está colocando essa variedade? Argila? Essa espécie de musgo. Porque a gente quer que o nosso arranjo, ele fique com várias texturas. E essas texturas vai fazer com que chame a atenção do convidado, quando chegar na sua casa, que ele vai se deparar com essa lindeza de presente. E vamos também complementar com algumas pedras brancas, que são aquelas pedrinhas de jardim. Então eu abro aqui um espaço entre uma flor e outra, e em alguns pontos eu vou colocar a pedrinha. E aí o nosso trabalho, ele vai ficar maravilhoso. Eu estou catando aqui as menores, porque a gente tem pedras, inclusive grandes. Porém essas grandes, para esse meu trabalho aqui, não é necessário, tá? E aí ela vai ficar desproporcional. E aqui bem na base, no pé da santa, eu vou colocar algumas dessas pedrinhas. E, para finalizar, aqui nessa outra parte lateral, eu vou colocar a gila escondida. E aí a gente dá o acabamento total no trabalho. Ali ainda vai ser preciso colocar mais algumas pedras. Então vamos pôr aqui. E assim a gente finaliza o trabalho. Olha que proposta bacana. Se sua mãe gosta de imagens, de santos, é um ótimo presente. Com certeza ela vai amar. E aí onde que ela pode estar utilizando para decorar a casa, esse tipo de trabalho? Na sala, de repente no lavabo, lá no quarto dela, no criado mudo, ou se ela tem uma parte que ela gosta de colocar as imagens, pode ser lá nessa parte onde ela reserva, na varanda, na cozinha, no escritório, em vários ambientes da casa. Gostaram dessa proposta? Então você que está nos acompanhando ao vivo, Gostaram dessa proposta? E aí... E aí...